Antes do vídeo começar, recadinho importante pra você, link da descrição para a lista de espera da Black Friday da FinClass. Esta será a maior Black Friday da história da FinClass. Hoje, o plano com assinatura anual custa R$ 59,90 por mês. Assinando a FinClass na Black Friday, você terá acesso à maior plataforma de educação financeira do mundo e, além disso, já garantirá uma carteira recomendada pelos analistas da Speech e o ingresso para o FINDAY 2024, um dos maiores eventos de educação financeira do Brasil. Então, não vacila, link na descrição e entre para a lista de espera da Black Friday da FinClass. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você ensinaria sobre dinheiro para as pessoas que você ama e estão ao seu redor? Qual é o segredo para se tornar bem-sucedido ou bem-sucedida? O que faz isso funcional? O que é fundamental nessa busca? No vídeo de hoje, eu vou te falar 5 lições sobre riqueza e sucesso. E a última é a mais curiosa e eu tenho certeza que você nunca pensou nisso. Então, bora para o vídeo. Antes de começar esse conteúdo, eu vou pedir que você curta esse vídeo, comente, compartilhe com quem também gosta de conteúdo sobre educação financeira e investimentos e, obviamente, se inscreva no canal para não perder nenhum outro tipo de conteúdo. Inclusive, a gente traz várias recomendações de investimento gratuitas nos nossos vídeos. Então, não perde nenhum. Bom, vamos lá, começando. Lição número 1. Acerte 54% das vezes. Muitas pessoas acreditam que para você ter sucesso em determinada profissão, ou no mercado financeiro, ou na sua trajetória rumo à independência financeira, você precisa ter uma média de acerto superior a 60%, 70%, 80% e até 90% das vezes. Deixa eu te contar uma coisa interessante. Os melhores tenistas do mundo, nos melhores anos de sua vida, ganharam aproximadamente 53%, 54% de todos os pontos em que eles disputaram. Isso fez com que eles se tornassem grandes campeões em seus respectivos anos de vários campeonatos internacionais. Muitas pessoas acreditam que para um tenista se tornar o melhor da sua categoria, ele precisa ganhar 70%, 80%, 90% de todos os pontos que ele disputa. Mas, na verdade, não. Ganhando 53%, 54% de todos os pontos que aquele tenista profissional disputa, ele já consegue se destacar como um dos melhores de todo aquele período. O sucesso no mercado financeiro é muito semelhante a um jogo de tênis. Obviamente, quanto maior o percentual de acerto, melhor vai ser o seu retorno. A gente deseja ter um percentual de retorno muito grande, mas isso não é consistente a médio e longo prazo. Se você acertar um pouco mais do que a metade das vezes, com certeza, a médio e longo prazo, você vai ter sucesso na busca da sua independência financeira, principalmente quando o assunto é mercado financeiro. Tem gente que fala o seguinte, não Gui, pelo amor de Deus, a minha taxa de acerto no mercado financeiro é de 100%. Todo ativo que eu escolho, eu escolhi até hoje, sempre subiu. Ou seja, minha taxa de sucesso é 100%. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba, se a sua taxa de sucesso em qualquer coisa, seja na sua vida profissional, seja no mercado financeiro, seja na sua vida como empreendedor ou empreendedora, se essa taxa de sucesso é de 100%, eu tenho certeza que você não está se arriscando o suficiente. Você poderia estar obtendo ganhos muito mais, mesmo que, em várias oportunidades, você estivesse errado ou errada. Então, ter uma taxa de sucesso de 100%, nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, não é o melhor sinal de que você está no caminho certo. Lição número 2. Essa é extremamente importante. Assuma a responsabilidade. Você não tem que ficar sentindo pena de você mesmo. Não se trate como vítima. E, obviamente, pra que você precisa fazer isso? Pra não se colocar no banco de passageiro da sua própria vida. Você precisa tomar cuidado com as coisas em que você acredita sobre você mesmo. Percepção, depois de um determinado tempo, ela passa a se tornar uma realidade. Então é importante que você mude a sua mentalidade sobre quem você é. Existe sorte e existe azar. E, sabendo disso, você precisa agir como se tudo dependesse única e exclusivamente de você, mesmo sabendo que não. A sua missão, provavelmente, é possibilitar pra você mesmo e pra sua família e pras pessoas que estão ao redor de você, uma vida melhor em comparação com o seu ponto de partida. É importante a gente mencionar aqui com relação ao seu ponto de partida. Por quê? As pessoas têm pontos de partida diferentes. Então, às vezes, alcançar uma renda passiva mensal de 5 mil reais pra algumas famílias, pra algumas pessoas, é uma baita de uma vitória. Por quê? Porque a maior parte da população brasileira nem ao menos sequer tem uma renda passiva mensal. Então, cuidado pra não comparar a sua vida com a vida de pessoas que tiveram pontos de partida muito diferentes do seu. Isso é importante. Uma última recomendação nesse tópico que é muito importante é que, na vida, é extremamente difícil alguém ser muito sincero com você. Principalmente quando o assunto é crítica. Então, é muito difícil, no seu trabalho, na sua relação pessoal, nas suas relações interpessoais, alguém te dar uma crítica muito sincera e de qualidade. Então, se alguém estiver disposto ou disposta a te dar essa oportunidade de te entregar uma crítica sincera, aproveite. Lição número 3. Corra risco enquanto há tempo. Você precisa aproveitar a juventude, e às vezes a juventude que lhe resta, não importa o quanto você tenha de idade, pra ter ideias inovadoras. Olha só que interessante, na média, os prêmios Nobel de Física, eles descobriram o que lhes deu o prêmio aos 34 anos. E é muito mais difícil você correr risco a empreender depois que você tem família, filhos, tá numa idade mais avançada, do que, obviamente, quando você é jovem. Jovens têm bem menos a perder e sempre podem voltar ao mercado de trabalho caso alguma coisa dê errado. É importante frisar que quando você empreende e consegue sucesso, isso vai te gerar muito mais dinheiro do que você trabalhando pra alguém. Mas, obviamente, você precisa entender, e talvez você já tenha entendido, que isso traz muito mais risco. Mas é importante a gente ressaltar que junto com o risco, junto com essa volatilidade da sua renda mensal, vem também uma tensão, ansiedade. E nem todas as pessoas estão cientes disso e estão acostumadas e vão saber lidar bem com isso. E se eu pudesse te dar um último conselho nesse tópico, seria pra você procurar fazer as coisas de que você gosta, e que as outras pessoas queiram, e, obviamente, que você possa ganhar escala. O que é isso? Que você distribua esse produto, esse conteúdo, esse serviço, pro maior número de pessoas possível, sem que você precise se esforçar muito mais pra isso. Posso te dar um exemplo muito simples? Muitas pessoas acreditavam, alguns anos atrás, que professores não conseguiriam ganhar muito dinheiro, pois eles precisavam estar em uma sala de aula pra dar as suas respectivas aulas. A internet acabou com esse conceito. Afinal de contas, hoje um professor pode vender o seu curso, seja de matemática, seja de investimento, seja de filosofia, de história, de geografia, pela internet, por um número muito maior de pessoas do que caberia em uma única sala. Então uma pessoa que gosta de história pode montar um belo curso de história, pode vender por um número muito grande de pessoas, e isso vai gerar o que a gente chama de escala. Atinge um número muito grande de pessoas, sem que o seu esforço precise ser maior pra isso. Então procure por escala, é uma boa dica que a gente te dá. Lição número 4. Não tem nada mais direto do que isso. Seja mais burro do que as pessoas ao seu redor. Com quantas pessoas inteligentes você convive regularmente? Ou seja, na maior parte dos dias. Não que você vê uma vez ou outra. Nós somos a média das pessoas ao nosso redor. Então tão importante quanto ser inteligente é se cercar cada vez mais de gente inteligente. Uma coisa importante. Conforme você vai evoluindo na sua carreira profissional, seja dentro de uma grande empresa, seja empreendendo, as pessoas não podem ter medo de você. Isso vai fazer com que elas não te alertem sobre os problemas que estão surgindo até que seja tarde demais. Por exemplo, se seus filhos tiverem medo, eles não vão pedir a sua ajuda quando estiverem em uma situação de risco. Então nem seus filhos, nem seus subordinados, nem seus colegas de trabalho, nem os seus chefes, obviamente, podem ter medo de você. Medo de se comunicar. Medo de abrir o jogo com você de verdade. Lição número 5. E essa pode até parecer engraçada. Você precisa ter uma nota alta no Uber. Quem fala isso é o Nessim Taleb. Um autor de vários livros que se tornaram muito populares no pessoal do mercado financeiro. Ele aponta que a nota do Uber diz muito mais sobre alguém do que qualquer item do seu currículo. Então tenha uma nota alta do Uber. Você vai falar, pô, o que isso significa? Isso vai significar que você não é uma pessoa grosseira, que você não é uma pessoa relaxada em ambientes que não lhe pertencem. E que você não trata os outros como pessoas invisíveis ou meros anônimos que estão lhe servindo acima de tudo. É importante que você agradeça todo mundo. Então a nota do Uber, ela diz como você trata, por exemplo, o motorista, como você trata, por exemplo, porteiros, como você trata, por exemplo, garçons, como você trata, por exemplo, as pessoas no hotel que você está hospedado ou hospedada. Então a nota do Uber, ela diz bastante sobre como você se porta, principalmente com pessoas que estão numa posição social inferior à sua. Então quando você se mostra grato ou grata, isso gera um impacto positivo forte sobre a nossa satisfação com a própria vida. Então às vezes você acha que você está trazendo uma satisfação para as pessoas que estão convivendo com você, mas muitas das vezes essa satisfação é pessoal. As pessoas que são ranzinhas, arrogantes, normalmente elas pagam o preço por isso. Pode não ser com você, pode não ser com quem sofreu diretamente essa arrogância, mas pode ficar tranquilo que ela vai sofrer. E o que é pior, tem muita gente que acaba se tornando um babaca com as pessoas que estão lhe prestando serviço e são todos mil amores com as pessoas que estão acima de você ou com as pessoas poderosas, né? Então isso não só é incoerente, como é muito constrangedor. Então cuidado para não se tornar essa pessoa. Olha só, todas essas lições que eu citei aqui e várias outras extremamente interessantes, mas que ficariam meio fora de contextos jogadas aqui no nosso vídeo, elas foram tiradas do livro O Filho Rico. Esse livro foi escrito pelo Felipe Miranda, a princípio dedicado para os filhos dele. Se você não conhece, o Felipe Miranda é sócio fundador da Empiricus, que hoje é um grupo, um conglomerado, que atua ali em várias frentes do mercado financeiro. Então se você gostou do conteúdo, eu peço que você deixe seu comentário aqui. E se você quiser saber mais sobre o livro, você pode obviamente comprar ele em alguma livraria, no seu Kindle. Ou se você quiser a própria visão do Felipe Miranda sobre esse livro, é só você entrar na plataforma da Finclass, que a gente tem um Finbook dedicado especificamente para ele, gravado pelo próprio Felipe Miranda. Ou seja, os principais ensinamentos do livro, dito, falado e comentado pelo próprio Felipe. Espero que você tenha gostado. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.